Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pesadelo aqui no canal. Mais um vídeo dos irmãos Bert. E no vídeo de hoje, a gente vai... Não, a gente trouxe as nossas filhas. Gente, elas é com roupinha de fio, mas não reparem, tá? Para a noção Bert trocar pra mim, né? Mas eu trouxe com a minha roupinha pra trocar, porque tá calor, né? Hoje vai ter uma missão para o Bruno e o Lucas. O que vai ser a missão? Eles vão virar pai. Se ele vai jogar no chão, eu já não sei, né? Tá louco, se ele joga no chão, eu joga o M. Eu vou dar uma chocoteada, um chute na cadela e um sei lá o que, eu vou dar lá pra lá. E vamos lá. Eu vou chegar no carrinho de ratinho. Chega e a gente manda eles, tá? Já chega e fala. Pronto, vocês vão cuidar da minha filha, sim. E tchau, filha. E tchau. Vem, 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 vem. Pode me ajudar aqui o Dregal. Tá conseguindo o Dregal? O negócio tá inovando. A gente fala que eles vão ser pai por 24 horas ou a gente vai falar tchau? Tá, tá. Tá, tá. Vamos lá atrás. Vocês vão ser pai por 24 horas. Calma! Vocês vão ser pai por 24 horas. Cuide delas. Sim. Se virem. Eu não sei de nada. Elas só falaram que vocês vão ter que cuidar. Ai, eu quero as filhas delas. É sério? Uhum. Olha, eu já tô fazendo de arrancarinho, ó. Calma só um pouquinho. Eu quero ser a mãe. Eu vou fazer um papai. Ah, desculpa. Eu sou o papai. Gente, a Val Marchiori. Pra frente e pra trás. Pra trás e pra frente. Pra frente e pra trás. Claudio, contrata outra cabeleireira pra ser a menina aqui. Não tá boa? Não, você tá horrível. E agora? Senão eu quero um divórcio. Senão? Não. Sai pra lá, já, guru. Ah, é? Mandiocão. Eu quero guarda dela. Eu vou cuidar. Acho que nós vamos dar um certo até agora. Eu acho que você tem que passar a primeira instrução pra eles. O que eles tem que fazer? Vai. Porque eles são queens. Vamos tentar... Eu quero pegar no pó. Trocar a fralda. Trocar a fralda. Vai. Vai ver que eles... Vai com a bunda dela. Isso é com a mãe, tá? Eu troco elas. Segura ela. Segura ela certo. Segura ela certo. É, Bruno. Segura ela certo. Gente, gente. A mãe é o curupira. A mãe é o curupira. A mãe é o curupira. Pode começar no carro? Pode. Pode. Tira a primeira chupê. Vamos deixar os dois pra ver que... Vamos ver se eles conseguem? Tá. Tirar a roupa da bebê? Eu lavo com você. Eu sei. Eu vou arrumar o que é babá. Desculpa. 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 Olha, gente. Eu tenho duas opções. Para a minha boneca eu tenho duas opções. Ah, o Luqueta está conseguindo. Nossa, Luqueta. Você é um pai profissional. Se você quiser outra roupa, você me fala. Mas olha... Eu tenho duas opções de chupeta. Eu quero minhas opções também. Não. Eu só tenho duas opções. Olha, eu não preciso nem tirar a roupa. Porque eu sou profissional. Eu só tiro aqui, entendeu? Joga essa parte para cima. Não, não. Você tem que arrancar o braço primeiro. Depois aperta. Mas eu não quero tirar a roupa, entendeu? Eu quero só tirar a fralda. Eu acho que não cagou. Cadê a minha fralda? Eu acho que cagou. Cadê a minha fralda? Ai, ai, ai. Que fedor. Ai, ai, ai. Que fedor. Eu vou dar outra fralda aí. A minha nem faz, ó. A outra fralda eu não sei. Vai tentar usar a minha. Então tá. Vai usar a minha, vai ficar assada. Você limpou? Você limpou? Qual que é a frente? Você não sabe nem abrir uma fralda? Se quiserem outra roupa que está calor. Aí você pega. Quer colocar a roupa que é bumbum? Olha aqui. Essa parte é na bunda. Quer colocar a roupa que é bumbum? Isso, homem. Senta com o bumbum. Lucas. Olha o Luqueta. Olha o Luqueta. Ele vai dominando. Olha a Brunelha. Ah, eu quero trocar de roupa então. Vai. Tá. Deixei aqui, Cláudia. Isso. Ai, perfeito. É que nem trocar o macaco. Uhum. Eu gosto que ela usava de pelada. Não. Pelada. Deixa ela pra criança. Pode dar pelada. Pode. Não. Eu quero que ela fique pelada. Não. Pelada. Roupa. Não. Eu tenho a roupa. Qual roupa você quer? Qual roupa você quer? Ai, eu sou um vô. É minha neta. É minha neta. Ela está chegando. Ela está chegando. Ela está chegando. Não estou ouvindo nada. Mentira. Cadê a chupeta? Rápido. Chupeta. Ela está chegando. Não. Não. Calma. Calma. Calma, Alicinha. Calma. Essa não fala muito não. Ajuda, ajuda, ajuda. A Bruna pedindo ajuda. Está errado, gente? Está nos avessos. Rai no avesso. Olha. Show. 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 Nem a mãe. Imagina a vó. Toda velha com os cabelos brancos. Eu vou querer... Ai, eu gosto de ser adorado. Então você tem que colocar o body e o shorts. Body primeiro? É. Nossa, ficou linda essa roupa. Pode ser uma ballarina. Coloca ela aqui, ó. Está pronta, amiguinhão. Ai, está linda. A brinca dela vai ficar... Merda. Tem que fechar, meu filho. Ai, ai. A minha vai ficar bem mais linda. Quer colocar essa minha? Que bonitinha, ó. Quero, lógico que eu quero. Só é um. Ai, está na ponta cabeça. Está afogando ela. Olha, o Luque está trocando certinho. O Bruno parece que está pondo roupa em cachorro. Eu acho que está colocando o macaco. É difícil essa parte. Daí você puxa aqui, ó. Nossa, você vai ser um bom pai, viu? Ela vem entrando nos braços da nossa casa. Você mais ou menos. O Bruno não vai ser muito triste. Agora... Eu esqueci de dar a outra faquinha. Tem que ter essa mesma, tá? Tá bom. Tem que fazer mamar agora, gente. Já vai dormir? Que belezinha. Não vai me dar trabalho hoje. Já vai dormir. É bom que você não separe. Porque você vai ter que lavar essa roupa. Está suja. Eu trouxe só uma calça para você lavar. Posso lavar seco? Olha a Cláudia. Olha só o pôr do sal. Está pronto. Se você quiser, eu deixe você lavar isso daqui. É o sujo na terra. Lava isso. Deixa isso. Olha que chique, do Luque. Está também? Meu, é chique. Vai dar mamadeira. Vamos dar uma mamadeira, gente. Tá bom. Vou pegar a minha cabeça. Ela está matando a boneca dele, gente. Olha, ele já está pronto. Deixa isso. Você não quer chique, não? Não sei. Ela que está repetida. Ela está chorando. Eu não quero. Olha que bonitinha. Se a boneca tivesse mamado, já ia estar vomitando essas horas. Tanto que ele chacoalha ela. A mamadeira, a mamadeira. Ela está com fome. Ela está chorando, gente. Vai, Bruni. Mita o choro dela, vai. Olha, gente. Olha, olha. Ela está muito linda, sabe? Pode fazer maquiagem nela. Que idiota. Ela vai passar a minha cabeça. Ela está ligando, né? Olha o doleitinho. Nossa, eu tenho a minha aplicação. Eu também quero dela. Segura que ela foca, Bruni. A moleira dela, gente. Olha, ela está pronta, Cláudia. Olha, ela está pronta. Você pode ver que ela é toda trabalhada no conjunto combinante. Muito chique. Olha, os pés com laço. Olha, a minha já toma mamadeira sozinha. Nossa, gente. Ai, ela está afogando. Vai matar ela afogada. Ela tem que dividir. Ela não quer, gente. Não, não. É meu. É meu. É descofilha mesmo. É egoísta. Vai quebrar a cabeça da boneca. Não é boneca. É o ser humano. Ai, é ser humano então. Elas já tem o nome? Como que é o nome da sua neta, Bruni? Fique com uma chupetinha. Acabou a mamadeira. Olha, ela está tomando, Cláudia. Ai, que linda. Olha. Com o dedo para cima ainda, Luqueta. Ela vai vomitar. Ela vai vomitar. Ela vai vomitar. Ela está pensando mal. Leva para o banheiro. Leva para o banheiro. Lava a cabeça dela na pia. Ai, Jesus. Você vai fazer com a menina, homem? Vamos lá. Ai, gente. Leva ela passear. Leva ela passear agora. Vamos levar ela passear, Lucas. Traz o carrinho lá, Kelly. Ela passou mal. Ai, ela ainda está passeando. Ai, cagou na cabeça dela, gente. Ai, minha filha passou por acidente. Não estou nem aí para a sua filha. Não. Não, não. Ela passou por acidente. Elas estão na adrenalina. Você fez um buraco. Eu fui embora. Eu fui embora. Esse cara está na... Tudo de bom. A gente construiu filhas, netos. Uma casa. Carros velozes. Voadores. Está direita. Você não vai prender elas? Não, elas estão bem assim. Olha, elas estão bem presas. Olha. Ela é filha do Curupira. Se vocês querem uma continuação desse vídeo, deixem muito like, se inscrevam no canal. A gente pode fazer uma continuação para o parque, para almoçar durante o dia inteiro. O dia só está começando. Se você quer uma continuação, deixe o like. E aí